Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Quebra-Cabeça. Hoje estamos começando um quadro novo no canal chamado Invest Express, onde em menos de um minuto iremos falar um pouco de conceitos básicos de finança. E hoje começamos como equity. O que é equity? Por que ela é tão importante nas empresas? Equity nada mais é do que a participação de uma empresa. Essas são duas formas de você ganhar dinheiro com equity. Ou você vende a sua parte, ou você recebe dividendos por ela. É bem simples, na verdade. Bom gente, é isso. É um vídeo super básico, super rápido, para quem está com uma pressa e quer saber um pouco mais sobre finanças, e do jeito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários sugestões de próximos vídeos bem curtos que você gostaria de ver sobre finanças aqui no canal. Obrigada gente, até mais!